Minha gente, aí tudo bem com vocês? Uma abobrinha mais uma cenoura, seu jantar está pronto, jantar low carb, cremosão, delicioso e saudável. Vamos à receita de hoje. Nós começamos ralando abobrinha no ralador grosso, vamos colocar num bowl, em seguida vamos colocar uma cenoura também ralada, uma cenoura pequena eu tenho aqui, tá bom? Vamos dar uma misturadinha nos dois ingredientes. De tempero eu vou usar uma colher de chá de sal e uma colher de chá de chimichurri, você pode usar os temperos da sua preferência. Aqui eu vou usar também meia xícara de farelo de aveia, gente farelo de aveia é diferente de farinha, tá? Para quem não sabe eu vou deixar uma lista com todas as farinhas low carb na descrição do vídeo. Agora eu vou usar 100 gramas de queijo parmesão ralado e vou pôr um pouquinho de pimenta do reino que eu havia esquecido de colocar. Vou misturar esses ingredientes. Você já conhece os meus livros, livro físico, livro digital para você emagrecer de um jeito muito mais fácil, rápido e gostoso. Eu vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem minha gente, agora eu vou colocar 150 ml de água e duas colheres de sopa de azeite de oliva. Vamos misturar. Atenção para a dica de como vai ficar bem cremosona a receita. Então você precisa que ela fique úmida, mas não é para ficar mole e nem é para ficar seca. Então você pode adicionar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de azeite, se você precisar que ela fique bem úmida assim como vocês estão vendo. Porque aí na hora que a gente for espalhar, você vai ver que ela vai ficar bem compacta, porque ela está bem molhadinha, mas não está mole. Deu para entender gente? Assim é o ponto perfeito para você ter a cremosidade que vocês vão ver já já. Eu vou levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutinhos ou até ficar assim bem dourado. Fica muito macia, olha só. Eu vou pôr no prato, vou cortar aqui um pedaço para que vocês possam ver e já comer com os meus olhos. Espero que vocês façam essa delícia super simples, barata para substituir jantar, para poder emagrecer comendo bem gostoso. Se você curtiu, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão.